Opa, Renata, como é que tá? Tudo bem? Fala comigo. Joia, deixa eu te falar aquele dinheirinho que eu te prestei, o prazo acabou, preciso dele todo agora. Eu não tenho dinheiro não. Você não tem dinheiro? Puta merda, vou ter que arrumar um matador de aluguel pra te matar? Vai pra cima do carro, vai pra cima do carro. Você quer me matar? Eu tenho que matar, né? Não é a parte que faz quando o cara não consegue dinheiro. Dilan, primeiramente, quando eu perguntei pra você, eu perguntei se eu posso pagar filha da puta do caralho, seu merda. Gostei do bordão aí, ô, Renata. Aham, é que quando é com o maior tom das pessoas, deixa eu ver quanto que eu tenho no meu banco. Quanto que você tem no banco aí, Renata? Ah, quase nada. Eu nunca peço dinheiro pra Dash emprestado, mano. Quanto que você tem pra perder agora aí, ô? Quanto que você tem pra perder aí nos bolsos aí, ô, Renata? Por quê? Ah, mas sabe isso. Não dá pra perder, ó, eu quero. Se você for perder, eu quero. Não vou perder, mano. Ah, dá pra...